E aí gente ó, o caminhão, usina de concreto, ele mesmo fabrica o concreto, ele faz o concreto que você quer na hora, tudo certinho que massa que é. E aí tem um aditivo, ó, as bombinhas, o aditivo, a água. Vamos levar a bomba d'água. Uma mangueirada do caramba. Olha aí rapaz. Vai emaranhado aqui. Já tá louco. E olha a mulher que domina o negócio aí, viu? Já tá doida. É, gente, a gente tá desunida, né? Já tá doida. Já tá doida, ó. Nossa, toda a linha tá limpando. Mas é isso aí, gente. Um abraço aí. Um abraço pra todo mundo, Omar, que é um americano que tá aí, velho. Mais um vídeo pro canal. As novidades, hein? Cê tá doida, rapaz. Tá depois que a gente vê nesses Estados Unidos aqui, que... Que é coisa mandada. Olha aí pra cê ver. A mulher, aquela mulher de boné lá, de chapéu, né? É a mulher que comanda. O rapaz deles só fica olhando. É o seu fiscal dela. Só fica a mão no bolso e não trabalha, ó. É a mulher que domina, mista, pilota, arruma tudo, ó. É uma senhora de idade ainda. Ela deve ter seus 60 e tantos anos, ó. Ela tá doida. Olá, gente. Um abraço. Se inscreva no canal do Martão Americano. Fica com Deus. Deixa aquele like. E vamo que vamo.